Na minha opinião, whey protein é junk food. Ou seja, comida lixo. Porque a lei permite que para cada porção de whey protein, o produtor pode colocar 10 gramas de açúcar. Errado. A lei permite que se mantenha a lactose, que é o carboidrato oriundo do leite. É permitido colocar 10. Você sabe como é que é brasileiro. Já fizeram um exame, um estudo aí. Tem empresa que coloca 30. Quer dizer, então, que numa porção de whey que normalmente tem 30, 35 gramas, com 30 gramas de açúcar, praticamente não sobra whey. Não, a mesma coisa também. Porque a lei é universal. Lá também é permitido colocar açúcar. Mais um erro. A lei não é universal. A legislação americana é própria. E é diferente da legislação brasileira com relação a alimentos e suplementação. A proteína que tem lá é para bezerro, não é para a gente. Equívoco número 3. Não existe uma proteína exclusiva para bezerros. Todos nós, humanos, podemos consumir. A utilização proteica do whey protein é de apenas 16%. Quarto erro. A absorção de whey protein está acima de 70%. Não interessa se ele é concentrado, se ele é hidrolisado. É claro que interessa, porque o isolado e o hidrolisado já tem removida a lactose das suas composições. O whey protein, no conceito de Laí Ribeiro, é junk food. Parabéns!